Olá gatas, tudo bom com vocês? Meus amores, hoje eu prometo que é o nosso último vídeo de comprinhas da viagem de Orlando Mas se vocês gostarem desse vídeo, por favor, não esqueçam do meu joinha, se inscrevam no canal E me sigam nas redes sociais que é por lá que a gente fica mais pertinho Então vamos começar Como são coisas bem diferentes, assim, bem legais que vocês ficaram super curiosas lá no Instagram E perguntando, me dando várias dicas, eu decidi fazer esse vídeo pra vocês também Que é mostrando alguns produtos aleatórios, principalmente os Funkos Pop que a gente comprou na viagem Que foi um dos objetivos da nossa viagem, comprar os Funkos que a gente não encontra aqui no Brasil Ou quando encontra é bem caro Então eu quero começar mostrando algumas coisinhas diferentes que a gente comprou além dos Funkos Antes da gente ir, a gente pesquisou várias lojas que vendiam Funkos E vendiam também revistas em quadrinhos que a gente queria comprar E a gente visitou praticamente todas as lojas que a gente pesquisou, de verdade A gente foi nesse objetivo E a gente encontrou bastante coisa legal, mas infelizmente a gente não encontrou tudo que a gente queria Mas eu vou começar mostrando pra vocês algumas revistas E lá é igual o seriado The Big Bang Theory mesmo É muita variedade, muita variedade Você se perde dentro de tanta variedade Então a gente trouxe alguns exemplares E eu encontrei a dos Jetsons Vocês acreditam? Eu sou muito, muito fã dos Jetsons E quando eu vi essa revista em quadrinho deles Eu tinha que trazer A gente trouxe também do Howard the Duck Que é um pouco difícil de achar Do Flash Trouxemos do X-Men Trouxemos algumas, sabe? E o preço varia bastante Quanto mais rara a revista for, mais cara ela é Mas as que a gente comprou não eram tão raras assim E custou em torno de até 5 dólares cada uma Uma outra coisa que eu encontrei lá, que eu trouxe Foi essa canecona aqui Que é claro que é pra colocar pincéis E vem com o dizer aqui Esteja com alguém que borre o seu batom e não a sua máscara Mais ou menos isso E eu amei Ela é vermelhona por dentro E ela custou 2,99 Essa caneca aqui a gente comprou na Burlington Se eu não me engano Uma outra caneca que eu também amei de ter encontrado Olha isso, gatas Olha que amor É a canecona do Central Park Que é do Friends, né gatas? Tudo que eu vejo deles eu tenho que trazer É uma canecona também Ela custou em torno mais ou menos de 3 dólares, 4 dólares Claro que eu ia trazer Comprei também óculos de sol Porque eu não levei nenhum Nem eu, nem o Joka Então a gente comprou lá Compramos esse aqui da Guess pra ele E esse aqui da Tommy pra mim O valor dos óculos varia muito Então cada modelo é um valor diferente Então não dá pra se basear muito Eu lembro que esse meu aqui que é super simples Ficou em torno de 10, 15 dólares E esse aqui da Guess também ficou entre 15 dólares Mas aqueles modelos mais espelhados Com mais detalhes Eles são mais caros mesmo Mas eu queria um basicão pra usar no parque mesmo E esse aqui me serviu muito, muito bem Eu amei esse óculos Comprei também um suporte pra câmera Inclusive é que eu estou usando agora Eu queria um suporte mais baixinho Pra fazer vídeo de swatch de batom A câmera tem que estar bem baixinha Na altura dos meus lábios, né? E aqui no Brasil eu não encontrava de jeito nenhum E aí eu encontrei esse suporte bem baixinho lá Amei o tamanho dele Assim, a altura dele Porém ele parece que não sustenta a câmera direito, sabe? A gente leva meio que uma surrinha Pra poder fixar ele assim Pra ele segurar o peso da câmera Então esse foi um ponto negativo Mas a altura dele é perfeita O único problema é que ele não sustenta direito a câmera A gente tem que dar um jeito Pra ele poder ficar em pézinho direitinho Uma das melhores compras que eu fiz nessa viagem Também foi esse carregador externo de celular Que a gente fez muitos stories E a bateria do meu celular Vai ir embora muito rápido E a gente comprou nos primeiros dias É da marca iHome Se eu não me engano Ela carrega 4 vezes o celular E você consegue carregar 2 celulares ao mesmo tempo Porque ela tem 2 entradas E no total ela dá 4 cargas E foi o que salvou a viagem de verdade Achei muito bacana Eu nem esperava que fosse tão bom E carrega bem rapidinho o celular também A gente comprou esse carregador aqui Se eu não me engano na Marshalls Mas eu lembro que foi 20 dólares E valeu cada centavo Foi uma das melhores compras com certeza Agora vamos falar das comprinhas do parque Comprei poucas coisas Porque lá as coisas são realmente bem caras Comprei essa balinha aqui do Harry Potter Que eu ainda não tive coragem de comer Que é aquela balinha com gosto de cera de ouvido E não sei o que E vômito Comprei pra mim e pra minha amiga Vamos ver E foi bem baratinho Foi 3 dólares eu acho Que é uma caixinha de balinhas Compramos também essa campainha aqui Daquela atração do parque Hollywood The Hollywood Tower Sabe aquela torre que você entra no elevador E o elevador cai E é mó assombrado E aquele desespero Eu amei aquele brinquedo Apesar de ter morrido de tanto gritar A gente comprou essa campainha daquele hotel Lá todos os brinquedos que você entra Quando você sai da atração Você já entra na lojinha específica daquela atração É claro também que eu comprei A varinha da Hermione Inclusive fiz enquete no Instagram Pra vocês me ajudarem a escolher Porque eu estava muito confusa Se eu levava do Harry Potter ou da Hermione Apesar de querer muito da Hermione Mas eu estava muito na dúvida E a enquete da Hermione ganhou E olha que legal A caixinha, tá vendo? A bolsinha que vem a varinha É do formato mesmo da caixinha da varinha Vou guardar a bolsinha pra sempre sim E aí a varinha vem nessa caixinha aqui Toda resistente Toda maneirinha E vem super protegidinha aqui dentro É uma varinha mesmo Ela é bem pesadinha Parece que ela é feita de resina Ela não é de plástico Ela não é levinha Ela é bem pesadinha E os detalhes dela É uma coisa muito linda Não me arrependo de ter comprado Apesar dela ter sido cara Não me arrependo Porque é uma coisa mesmo pra colecionador Pra quem gosta mesmo Ela custou 45 dólares, gatas Uma das pouquíssimas coisas Que eu me permiti comprar bem caro lá Porque era algo que eu queria muito Mas realmente é bem caro sim E a última coisa que eu comprei Num dos parques Que foi a minha compra Que eu achei que valeu muito a pena Até pelo preço, gatas Vocês vão pirar comigo Porque quando eu vi isso lá Eu falei Meu Deus, eu preciso disso pra viver Olha, é a coleção das princesas Tem quase todas as princesas aqui Tem a Valente Tem a Branca de Neve A Cinderela A Jasmine A Aurora Bela A Pocahontas A Cinderela Tem praticamente todas as princesas E o detalhe é incrível Eu tô com pena de tirar dessa caixinha Os detalhes delas É uma coisa muito incrível Elas estão Todas elas com a roupa de gala Gente, isso aqui Eu fiquei tão apaixonada E eu achei tão barato assim Pela qualidade E por ser quase todas as princesas Isso aqui é uma coisa pra colecionador mesmo Eu acho que nem vale a pena você comprar pra uma criança Principalmente as pequenininhas Porque são muito detalhezinhos E vai quebrar com facilidade Sabe? Se a criança não tiver cuidado Então, ao meu ver Foi mesmo uma compra pra colecionador É muito delicado Os detalhes são muito perfeitos As roupas delas são perfeitas também E custou 25 dólares Vocês acreditam? Eu paguei a metade do preço da varinha Em todas essas princesas E eu comprei isso dentro do parque Todos os parques têm Tem duas versões Tem elas assim, adultas Com a roupa de gala E tem uma versão delas pequenininhas também Tipo baby Eu achei linda demais É claro que eu já quero comprar aquela outra delas bebezinhas Gatas, valeu cada centavo Porque eu achei muito barato Pela qualidade E por serem quase todas as princesas, gatas Tem 11 princesas aqui dentro Ok? Agora vamos aos funkos Finalizar com os funkos Vamos começar pelo Hércules Em cima do Pegasus Olha que coisa mais linda Ainda estão na caixinha Ainda não tive coragem de tirar Isso aqui a gente comprou em uma dessas lojas Que eu falei pra vocês É específicas mesmo Que vendem funkos Revistas em quadrinhos e etc Vou deixar a lista das lojas que a gente visitou Aqui no box de informações Porque eu não vou lembrar mesmo Eu lembro que o preço desse Hércules aqui Foi 20 dólares Porque ele é grandão Mas mesmo assim Não chega aos pés do valor Que é aqui no Brasil Porque por ele ser grande assim É muito caro aqui no Brasil E não vale a pena E lá foi só 20 dólares E é perfeito É muito bonitinho Ainda falando do Hércules Compramos também o Hades Algumas caixinhas vieram amassadas Por causa da viagem E a gente colocou na mala A gente a princípio Ia tirar todos da caixa E ia trazer só eles Pra não fazer tanto volume Mas eu fiquei com medo Eu fiquei com medo de quebrar Porque tem uns que são Tem uns detalhes assim Que poderiam quebrar Eu falei Ah não Vamos colocar tudo com a caixa E a maioria das caixas Veio amassada Imagina se não tivesse com a caixa Compramos o Hades também Que é bem engraçadão Assustador Mas é muito perfeito Muito legal Pra fechar a minha coleção Eu encontrei o Harry Potter Cara E ele tá com a corujinha dele na mão Esse aqui é super raro E por isso foi 20 dólares Ele tava até num lugar especial Assim na loja Porque ele é muito raro De encontrar ele Com a roupinha de Hogwarts E com a corujinha na mão Então ele é bem raro E eu encontrei Eu trouxe ele pra casa Pra ficar do lado da Hermione Aqui ó Eu tenho a Hermione com as duas roupinhas Tá vendo? Com a roupinha de gala E com a roupinha da escola Eu queria muito encontrar O Harry e o Ron Com a roupinha da escola também E eu trouxe também o Ron É claro O Ron Weasley Com a roupinha da escola também E o Ron já foi mais barato Ele foi 11 dólares A maioria dos Funkos Que a gente encontrou Ficou nessa faixa De 11 e 12 dólares Um outro que foi assim Um achado mesmo Foi um achado A gente nem tava procurando por ele Mas eu sou muito, muito fã E eu fiquei louca Porque eu nem sabia Que tinha Funko deles Que é De volta para o futuro Gatas A gente encontrou A gente entrou numa loja Assim pra conhecer Porque tinha várias coisas Muito legais lá E aí a gente encontrou O Dr. Amity Brown Do filme De Volta pro Futuro Que eu sou muito, muito, muito fã Eu sou apaixonada Encontramos ele E o Martin McFly Cara Eu não acredito Que eu encontrei eles dois E eles são muito bonitinhos Olha Ai, olha o McFly Que coisa lindinha E o Dr. também Tá até o preço aqui Foi 12 dólares cada um E foi engraçado Porque quando a gente entrou Nessa loja Era uma loja com muita coisa Então tipo assim Você ficava meio perdido Tinha várias coisas Que passava despercebido De tanta coisa Que tinha dentro dessa loja E aí o Joca Que encontrou Ele falou assim Vem ver o que eu achei Quando eu olhei Eu falei Por favor Vamos levar Vamos levar Aí ele falou assim Ah, vamos Mas vamos dar uma olhada Na loja primeiro Depois a gente pega Eu falei Olha só Acho melhor você pegar logo Vamos ficar com ele Porque pelo visto Só tem esses dois E era verdade Só tinha eles dois Tipo 5 minutos depois O cara lá viu Eu segurando os dois Funkos na mão E falou assim Aonde você encontrou? Eu falei assim Poxa, só tinha esses dois Ali em cima Se tivesse deixado lá Eu ia perder Foi muita sorte Ter encontrado eles Tanto que depois A gente encontrou Só o Doctor Em outra loja E ele tava custando 20 dólares Então a gente economizou Pra caramba Porque lá a gente pagou 12 Cada um Fui tão feliz Cara A gente tem encontrado Esses dois aqui E eu amei Ainda falando de Harry Potter Que tava aqui do lado Eu esqueci de falar Olha quem eu trouxe Pra casa Trouxe o Hagrid Pra casa Com o bolinho De aniversário Do Harry Potter Na mão Ele é um pouquinho maior Porque ele é grandão mesmo E por isso Ele é um pouquinho mais caro A gente também pagou 20 dólares nele E valeu cada centavo Porque eu queria Muito, muito, muito O Hagrid Muito mesmo E ele é muito lindo A roupa dele é linda E ele tá com o bolinho De aniversário Do Harry Potter E pra finalizar Nós encontramos Esse aqui Que é a Jasmine E o Aladdin Em cima do tapete Vocês acreditam Que eu encontrei? Ai gente Pelo amor de Deus Uma coisa linda Linda A gente é muito fã Do Aladdin E eu sou muito fã Do Aladdin Joca também E ai a gente encontrou Esses dois lindos lá Tá até o preço aqui atrás Foi na Coliseum of Comics Que é uma das lojas Que eu mais amei conhecer Foi 27,99 Foi caro Mas valeu cada centavo Eu queria muito Ter trazido Da Bela Da Fera Da Branca de Neve Eu rodei Em todas as lojas Perguntando E eu não encontrei Pra comprar Inclusive eu queria trazer A Branca de Neve Pra minha irmã E eu não encontrei De jeito nenhum Eu fiquei tão chateada Porque eu queria trazer Os Funkos De algumas princesas Que eu gosto E eu não encontrei A única que eu encontrei mesmo Foi a Jasmine Acho que até mesmo Por causa do filme Tem muita coisa Do Aladdin Por lá em Orlando Muita coisa mesmo Mas esse aqui Foi bem raro Porque a gente não encontrou Em nenhum outro lugar Só lá mesmo E é lindo É perfeito Eles estão em cima Do tapete E ela tá passando A mãozinha no lago Tá vendo? Gente Isso é coisa linda Cara Eu tô tão feliz Uma das coisas Que mais me deixam feliz De comprar Além de maquiagem São Funkos Pop E essas coisas assim De colecionador Sabe? Eu amo de paixão É uma coisa que me realiza De uma maneira Que vocês nem imaginam Então foi isso A gente até queria Comprar algumas outras coisas Vários outros A gente não encontrou A gente queria comprar Do Axl Rose Do Slash A gente não encontrou A gente queria muito Comprar o do Chapolin E do Chaves Que é lançamento Rodamos todas as lojas De Orlando E não encontramos E aí depois a gente descobriu Que dava pra pedir Pelo Walmart Mas a gente já tava indo embora A hora que a gente viu isso Eles vendiam online Mas é vivendo e aprendendo Foi nossa primeira viagem Pra lá E a gente aprendeu Muita coisa Com essa nossa primeira viagem E é isso que importa Também fiquei com muito medo De trazer muita coisa E ser barrada Na Receita Federal Sabe Fiquei com muito medo E não deu problema nenhum Foi super tranquilo E me arrependi De não ter trazido mais Porque eu quero fazer Uma estante só de Funkos Eu sou muito Muito apaixonada Então é isso gatas Eu vou ficando por aqui É o nosso último vídeo Da viagem Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Por favor Não esqueçam do meu joinha Se inscrevam no canal E me sigam nas redes sociais A partir da próxima semana A nossa programação Vai ser normal Vamos voltar a falar De produtos e resenhas E etc Aquilo que a gente ama Vou desejar uma semana Mais do que abençoada Pra vocês Cheia de borboletinhas Na barriga Que seja uma semana linda Cheia de paz Amor E muitas alegrias E conquistas Pra vocês Tá bom Um super beijo E até a próxima Tchau